E é isso, sexta-feira dia 29 de novembro, ontem foi meu aniversário, hoje a gente está muito feliz de estar aqui, nessa que é a última apresentação minha esta semana, semana que vem volta Mariana Rocha, e temos muita informação, muita notícia, fique à vontade, o nosso programa hoje está recheado de informação, e você vai ver no programa de hoje, olha aí. Advogados de Alejandro Valeco se pronunciam e questionam o inquérito policial sobre a morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, assassinado no final de setembro. Advogados afirmaram que no relatório do inquérito policial entregue ao Ministério Público do Amazonas na última terça-feira, não há nenhum indício de que Alejandro Molina tenha qualquer participação na morte do engenheiro Flávio Rodrigues. Caminhão desgovernado deixa condutor ferido em ladeira do São Lázaro, na zona sul de Manaus. O governado saiu arrastando tudo o que havia na calçada, parando só lá embaixo, em frente a uma casa. Equipe amazonense de futebol americano está na final da modalidade na região norte. Duelo acontece neste final de semana na Arena da Amazônia. E você, já montou sua árvore de Natal? O primeiro domingo de dezembro é o dia certo, segundo o calendário católico, para organizar os enfeites natalinos nas casas. E o Seis Horas Notícias está começando nesse exato momento. Fica com a gente até às sete horas da manhã. Eu já estou abrindo aqui as minhas redes sociais, o Facebook, para ver quem é que está conectado. Olha, muita gente sempre sintonizado na nossa companhia todos os dias. Você já pode começar a mandar a sua foto para o nosso WhatsApp, que está aparecendo aí na tela, o 993276649, e interagir com a gente. A sua foto, o seu registro vai aparecer ao longo do programa. Estou abrindo a live, vamos ver quem é que já está conectado. Eu peço para que você entre e mande uma mensagem, porque a qualquer momento eu vou chamar o seu nome aqui. Olha, já entrou a Nora Costa, mandou um bom dia, e tem outras mensagens que estão chegando aqui subindo. Curte e compartilha. Todas as informações que vão ser repassadas aqui podem circular por todo o Brasil, por meio das redes sociais. Então participe com a gente e fique sintonizado, temos muita informação. E a gente começa o programa de hoje com uma notícia séria. Um caminhoneiro ficou ferido depois que o veículo que ele conduzia desceu desgovernado uma ladeira do São Lázaro, na zona sul da capital. Por pouco, a carreta não esmagou pessoas que estavam em uma calçada. Olha isso. Quem olha para a cabine da carreta não acredita que o motorista sobreviveu ao acidente. Era sete e meia da noite quando Cleverson Araújo Soares, de 33 anos, conduzia a carreta nesta rua do São Lázaro, na região sul de Manaus. Ao descer a ladeira, o veículo ficou sem freio. O caminhoneiro perdeu o controle do veículo nesse trecho da rua São Vicente. Ele ainda tentou diminuir a velocidade do caminhão, colidindo com a traseira dessa carreta, que fazia uma manobra para dentro dessa transportadora. Mesmo assim, o veículo não parou e, desgovernado, saiu arrastando tudo o que havia na calçada, parando só lá embaixo, em frente a uma casa. Por onde a carreta passou, ficou o rastro de destruição. Na calçada, Bruna e a irmã vendiam salgados. Na hora do acidente, havia clientes no ponto. Por sorte, todos conseguiram escapar ilesos. Ele saiu levando nossa banquinha e eu ainda consegui me jogar para dentro do beco. E aí minha irmã, ela veio embora e o caminhão atrás dela e ela correndo. E saiu levando minha banquinha, acabou tudo e está tudo aqui por debaixo, entendeu? O motorista ficou preso às ferragens. Foi preciso a ajuda dos bombeiros para removê-lo. Fizemos um procedimento de estricação, que é a retirada das ferragens da vítima, usando nosso desencarcerador, que é o nosso equipamento hidráulico, e com apoio também do pessoal da empresa dele que se fazia presente. O homem sofreu uma lesão na perna esquerda e escoriações pelo corpo. Ele foi conduzido pelo SAMU ao Hospital 28 de Agosto, na zona centro-sul, onde permanece internado. Que perigo, não é? Um veículo desse porte, desse tamanho, batendo nas casas, destruindo tudo o que estava pela frente. Graças a Deus não foi nada mais sério, apenas danos materiais. A gente vê o estado que ficou o caminhão completamente destruído, a parte da frente, e aquela parte de trás, o container, ficou intacta, que aquilo ali não quebra. Aquilo ali é extremamente resistente, não é? Mas, graças a Deus, não houve danos à vida, apenas danos materiais, e o motorista, o condutor, o caminhoneiro, está se recuperando nesse momento no hospital e passa bem. E agora a gente vai falar do assassinato do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos. Esse é um caso que tem repercutido. Os advogados de Alejandro Valeco se pronunciaram e questionaram o inquérito policial sobre a morte do engenheiro. Esse homicídio aconteceu na casa de Alejandro no final de setembro. Marco Aurélio Schoi, Félix Valoá, Yuri Dantas e Clotilde Castro responderam os inúmeros questionamentos com relação ao envolvimento de Alejandro Molina Valeco no caso do engenheiro Flávio Rodrigues. Durante a coletiva, os advogados afirmaram que no relatório do inquérito policial entregue ao Ministério Público do Amazonas na última terça-feira, não há nenhum indício de que Alejandro Molina tenha qualquer participação na morte do engenheiro Flávio Rodrigues. A defesa também diz que a prisão de Alejandro não passa de uma perseguição política. Este inquérito não teria chegado a esta conclusão se o Alejandro não fosse enteado do prefeito de Manaus. Flávio foi morto no dia 29 de setembro deste ano depois de participar de uma festa na casa de Alejandro no condomínio Passaredo, no bairro Ponta Negra. Durante as investigações, seis pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no assassinato. Entre elas, Alejandro Molina. A gente espera até aqui. Eu acho que muito bem pontuado pelo Yuri a questão do levantamento do sigilo das investigações. Acho que a imprensa exerce um papel importante nesse processo. O inquérito policial segue em segredo de justiça, mas já se sabe que Alejandro, o lutador de MMA Mike Paredes, e o sargento da Polícia Militar Eliseu da Paz foram indiciados por homicídio. A irmã de Valeico, Paola, foi indiciada por fraude processual. Já o cozinheiro Vitório Delgato responderá por omissão de socorro. Muito semelhante com a situação pássica do Magno. Isso causa uma estranheza porque a situação do Magno tem um ato temporal que a gente não consegue saber exatamente para onde ele foi, o que ele fez, ao mesmo tempo que a polícia tem todo o caminho feito por Alejandro. Agora, tanto a defesa quanto a acusação aguardam o parecer do Ministério Público do Estado do Amazonas. A gente vai seguir acompanhando esse caso, mas tem um outro que também repercutiu bastante desde 2017. E a gente está vendo tudo de perto. Hoje é o último dia do julgamento do delegado Gustavo Castro Sotero, ele que é acusado de homicídio triplamente qualificado do advogado Wilson Justo Filho em novembro de 2017. E ao vivo nós temos informações com a Bárbara Mitoso para saber mais sobre esse dia de decisão. Desde a quarta-feira, o tribunal, o Fórum Enoque Reis, está lotado. Os jurados estão participando desse momento de decisão, ouvindo as partes, as testemunhas e acompanhando todo esse processo. Bárbara, você está ao vivo com a gente agora. Bom dia para você. O que você tem de informações e detalhes? Como é que vai ser o dia de hoje? Bom dia, Alex. Bom dia para você que acompanha o Seis Horas Notícias. Olha, Alex, realmente, como você falou, esse julgamento foi bastante esperado. É um caso que repercutiu bastante, não só aqui em Manaus, mas também nacionalmente. O delegado Gustavo Sotero está sendo acusado, como você bem falou, pelo homicídio do advogado Wilson Justo Filho, mas também pela tentativa de homicídio da Fabíola Oliveira, que é a esposa, que era a esposa do advogado Wilson e também de mais duas pessoas que estavam com eles ali naquela casa de shows que fica localizada na Zona Oeste de Manaus, inclusive, que foi onde aconteceu toda a confusão que acabou ocasionando aí na morte do advogado Wilson Justo Filho. Como você falou, hoje é o terceiro dia do julgamento. Esse julgamento, inclusive, que era para ter acontecido em outubro, no final de outubro, no mês passado, mas por conta aí da relação de jurados, que haviam 29 nomes que haviam sido trocados, substituídos, e por isso a defesa pediu esse adiamento, porque eles não tinham conhecimento dessas substituições, porque essa lista oficial dos jurados, com os nomes dos jurados, elas haviam sido divulgadas no ano passado, então eles tinham uma lista antiga, eles não tinham esses novos nomes, por isso que houve esse adiamento. E começou no dia 27 o julgamento, teve ali uma abertura com o sorteio dos jurados, em seguida foram ouvidas testemunhas, foram ouvidas as três vítimas, ontem as testemunhas foram ouvidas novamente, e hoje a gente espera aí a decisão da Justiça sobre esse caso, o que realmente vai acontecer com o delegado Gustavo Sotero. É hoje que a gente vai acompanhar, a gente vai continuar acompanhando, nós temos sempre uma equipe da TV em Tempo acompanhando todo o julgamento, inclusive, que está podendo ser assistido ali dentro do Fórum Inoc Reis, então estamos acompanhando e vamos trazer as informações, a decisão, o resultado aí dessa decisão nos próximos telejornais, com certeza a gente já vai ter aí esse resultado. Alex, volto com você. Ok, Bárbara, a qualquer momento você volta ao vivo, obrigado pelas informações. Lembrando a você aí de casa que esse julgamento, esse corpo de jurados, que está fazendo parte desse trabalho, foi selecionado em um sorteio antes do Fórum começar, antes realmente desse júri ser iniciado, e eles ficam durante todo esse período de julgamento, reclusos, digamos assim, dentro de hotéis, fechados, sem acesso a celulares, sem acesso a qualquer tipo de comunicação, para que o resultado da apuração, daquilo que eles estão ouvindo dentro do julgamento, não possa ser afetado. Agora a gente muda de assunto. O ex-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, está em Manaus, onde cumpre a agenda oficial do Partido Democrático Trabalhista, o PDT. No aeroporto, muitas pessoas aguardavam pela chegada do ex-candidato à presidência da República, Ciro Gomes. Muitas faixas e música tomaram conta do salão. Ciro Gomes veio a Manaus realizar uma palestra sobre desenvolvimento nacional e regional na Universidade Federal do Amazonas nesta quinta-feira. Amanhã ele participa de uma roda de conversa com servidores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e ainda cumpre a agenda na Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus. Eu fui ministro da Integração Nacional. Eu sei muito de perto que a Amazônia não é um problema. A Amazônia é uma solução extraordinária, desde que a gente ajude a achar o ponto de equilíbrio entre a justa súplica de desenvolvimento, a oportunidade de renda, de trabalho, e a preservação desse santuário da humanidade, que o Brasil é responsável por tomar conta dele, que é a nossa Amazônia. O presidente do PDT aqui no Amazonas, Issa Abraão, apontou Ciro Gomes como um grande conhecedor da economia amazonense. É de grande valia até para que ele tome aqui um grande banho de zona franca, de economia amazonense, de geração de emprego, renda, para que ele leve, já que ele é uma voz nacional, o nosso sentimento em relação à reforma tributária que o governo logo, logo colocará para ser votada. Essa é a nossa maior preocupação, informá-lo para ser um aliado na defesa do projeto nacional que passa pela indissociabilidade da defesa da zona franca de Manaus. Em 2018, Ciro Gomes ficou em terceiro lugar na disputa para presidente da República e teve quase 8% dos votos aqui no estado do Amazonas. É provável que ele seja candidato nas próximas eleições à presidência da República. Manaus que está recebendo vários ex-candidatos à presidência da República e o próprio presidente que esteve aqui pela segunda vez este ano. Existe uma previsão, uma expectativa do Lula, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vir a Manaus em dezembro ainda participar de um evento do PT. Ainda não há uma confirmação. E olha, quem tem dívida com o Estado pode negociar os débitos a partir de agora com condições especiais de parcelamento. Quem explica melhor para a gente como é a repórter Gabriela Moreno? Põe aqui na tela. Exatamente. A Procuradoria-Geral da União está reparcelando qualquer débito com entrada de 5% do valor total da dívida e oferecendo entre 20% a 50% de desconto dependendo desse parcelamento. Nas negociações estão incluídos todos os impostos estaduais como, por exemplo, o IPVA nos anos de 2014 a 2018. Os interessados devem aparecer até esta sexta-feira na sede da PGE que fica na rua Emílio Moreira, no bairro Praça 14. Volto com você ao estúdio. Ok, Gabriela. Obrigado pelas informações. Está devendo? Então procura os órgãos competentes e aproveita esse momento realmente de desconto, né? Quem não gosta de um desconto? Quem não gosta de aproveitar a oportunidade? Então, olha, chegou a hora, não deixa para depois. Tem muita gente que acaba esquecendo, alongando o prazo, procrastinando e quando perde uma oportunidade como essa, aí fica mais difícil realmente de superar e de pagar. Então, olha, fica o conselho. Está dada a informação para você. Agora a gente segue com mais informação. O MMA, que em português quer dizer Artes Marciais Mistas, está ganhando cada vez mais adeptos aqui no Amazonas. E olha, que para alguns deles tem dado tão certo que o jeito foi fazer o passaporte para trabalhar, lutar e até morar no exterior. Põe aqui. Força, equilíbrio e coordenação motora fazem parte de cinco horas diárias do atleta amazonense Jefferson Santos, de 30 anos, especialista em Muay Thai e lutador de MMA. No currículo, 33 lutas, 29 vitórias e 4 derrotas, 5 cinturões conquistados. Sou preta de luta livre, preta de Muay Thai, sou marrom de jiu-jitsu. Então, treino, tento treinar nas melhores academias possíveis. Ele é um destaque neste cenário, por isso tem que estar sempre se exercitando. Parte do treino é feito dentro dessa grade. Aqui, o professor faz o papel de adversário do lutador. O nome desse exercício é manopla. Olha, tem que ter muita resistência. E ela é muito cobrada pelo Edson, que divide o tempo entre treinador e empresário. Ele sempre acreditou no atleta. Jefferson, ele já nasceu com a pré-disposição para a competição. Qual fosse o esporte que ele escolhesse, ele ia ser campeão. A Mari, com quem é casado há três anos, é a maior incentivadora. Ela ajuda nos treinos e, no final, sempre recompensa o marido. O Arthur, de apenas um ano e nove meses, é o fruto desse amor. Já mostra com os golpes que pretende seguir os passos do pai. E o tamanho não se compara ao grande orgulho que sente. É, mas em breve eles vão precisar ficar longe, por quase um ano. É uma experiência nova, né? Na verdade, eu vou ficar sozinha com meu filho aqui, mas eu acredito muito nele, sabe? É que em fevereiro de 2020, Jefferson segue para a China, onde, além de lutar, já tem trabalho garantido como professor de artes marciais, com salário de nove mil reais. Hoje, como segurança de um supermercado, ganha mil e oitocentos. Está até fazendo um curso de inglês há oito meses. Eu tenho que procurar melhoras, né? Então, no Brasil não está fácil. Então, eu indo para fora, eu consigo levar a minha família para lá e dar uma melhor condição para o meu filho, para a minha mulher, para a minha mãe. E só para sentir um pouco na pele do que é lutar, eu até me atrevi e arrisquei alguns socos. Difícil. Ah, deixa para quem é campeão mesmo. No dia 30, ele vai ser a atração principal no Silva Combat Fight. Vai buscar mais um cinturão para a coleção. Legal, não é? Muito interessante. Esse tipo de esporte é um esporte que requer muita resistência e disciplina acima de tudo. Não é qualquer um que pode praticar esse desporto, não, porque tem que ter maturidade. Muita gente usa da arte marcial e da luta para bater nas outras pessoas ou para se achar superior. E não é esse o propósito da luta marcial. É realmente ter disciplina e fazer como esse cara está fazendo. futuro, procurar um melhor futuro para ele e para a família dele. Que legal, né? Poder ir para a China, levar a família toda e ainda ganhar muito melhor. Sair de R$ 1.800 para R$ 9.000. Quem não quer, né? E você, olha, vai ver no próximo bloco. Apagão aéreo. A MAP Linhas Aérea suspendeu voos para quatro cidades aqui do Amazonas por causa da má infraestrutura dos aeródromos. Esse é um problema que está causando transtornos a quem precisa viajar para o interior. Agora são 6 horas e 19 minutos. A gente volta daqui a pouquinho. Não sai daí. A MAP Linhas Aérea suspendeu voos para os aeródromos. Legenda Adriana Zanotto